Crianças, crianças, sem tanta bagunça, por favor, lembrem-se do lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso. Agora vamos cantar o hino nacional. Tia Marcela, posso te fazer uma pergunta? Ora, claro! Por que o tio Michel Temer não passa mais por aqui? Ele tá triste? É verdade que o seu marido pode sair da presidência? Por que ele recebeu o Wesley tão tarde da noite no palácio sem nem registrar a entrada? Ele pode ser mesmo processado por corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa? E de onde vem essa história de que o tio é satanista? Calma, calma, crianças. Melhor entendermos essa história cantando uma música. Prestem atenção, pequenos, e sigam o Dó, Ré, Mi. Dói saber que mesmo esposa ré, catada e do mar, Minha vida perfeitinha, fatos querem abalar Só eu quero domação Lá de casa ou de Paris Se fizeram gravação Fala que nem é de som, 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 som Eu tenho do maridinho Eu quero me transformar Michelzinho, não renuncia Fala que cê vai ficar Sol, cadeia, não tem som Lá é bem apertadinho Se querem sua prisão Deve ser retalhação Dólares lá em Brasília Réus, eles têm que calar Michel tem sua mesada Fala pro Luiz pegar Sol, quinhentos mil por mês Lá, a palavra está a fim Se querem sua traçação Gilmar Mendes disse não Gilmar Mendes disse não Prestem atenção pequenos e sigam o Dó Remínio Ok Prestem atenção pequenos e sigam o Dó Remínio Pode mesmo ser processado por corrupção ativa Atenção, ação De novo, tranquila Calma, rapidinho, eu esqueci Obsessão pela justiça e organização criminosa Foi ótimo Ótimo Tá julgando